E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje eu vim trazer o plugin Payday, esse daqui mesmo, ele vai dar recompensa por tempo online, esse aqui é muito bom pra server, todo tipo de server, porque ele vai dar dinheiro pros players ficarem online, é um atrativo a mais pra ele jogar no seu server, vou mostrar um pouco das configurações dele primeiro, que é essa daqui, config, deixa eu pôr aqui, aqui são os 3 grupos que eu selecionei nele, do meu grupo manager, você pode usar o do permission X também, que é o meu membro, meu VIP e meu admin, que é administrador, aqui é o tempo, tipo 1 minuto pra ele ganhar 2 dólares, entendeu, pra membro, você pode alterar isso aqui, você pode aumentar 2 minutos pra 4 dólares, você que decide, aí no VIP tá 1, 1 minuto pra 5 dólares e admin tá 1 minuto pra 10 dólares, aqui é a mensagem, você pode traduzir, depois eu vou deixar a minha pra download, os dois itens, aqui você vai usar o essências, põe true, ele vai precisar do vault também, pra ele funcionar, esse recompensa aqui, se tivesse deixado falso aqui, sem o vault, entendeu, mas como que tá com o vault, você pode deixar ativo já, como true, eu vou fechar aqui, vou mostrar um pouco do bucket dele, que é esse daqui, aqui já tem um tutorialzinho mostrando como que é, você vai baixar esse daqui, 1.3, 3.0, R3.0, o craft bucket, deixa eu ver mais, vou mostrar permissão, acho que aqui já não tem mais nada, só mostrar ali direto já, mostrar um pouco da global groups, das permissão, tipo aqui ó, tá vendo, você vai pôs aqui ó, aqui ó, payday.membro, que é o meu membro, meu grupo de membro, aí aqui eu coloquei para VIP também, payday.vip, que é o de VIP mesmo ganhar, eu só não coloquei administrador, mas é o mesmo, mesmo esquema, tipo payday.admin, entendeu, essas são as duas permissão dele, para ele dar para membro e para VIP, eu vou fechar aqui, abrir, abrir minha pasta plugin, jogar todos aqui, vou ligar o server, deixa eu abrir o meu craft aqui. Esse daqui já é um plugin ativo já, você não precisa mexer muito nele no jogo, nos comandos dele, que é que o barro payday, tá vendo, ele não tem muito comando assim, se você se arrumou nas configuração ali, ele já vai estar funcionando, deixa eu tirar meu op, d-op, cinto junto, vou dar como, como membro mesmo, aí, eu tô como membro, eu vou parar o vídeo aqui, aí quando ele der um minuto, eu volto, vou mostrar a mensagem que vai dar nele, deixa eu dar um barra money primeiro, barra money, tô com 146, deixa eu parar o vídeo. E aí, galera, voltei aqui, ó, para ser aqui, ó, você ganhou 2 dólares para estar online um minuto, tá vendo, lá é o minuto que eu pus para membro, eu pus um minuto, um minuto para VIP e um minuto para admin, deixa eu testar, vou só no barra money, ah, tá vendo, ó, tava com 146, fui para 148, esse é o plugin de dinheiro, muito bom para qualquer tipo de server, valeu galera, se gostou, dê joinha, favorite o vídeo e se inscreva no canal, falou.